Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, nesse vídeo agora eu quero falar com vocês sobre a Mercy. Eu postei um vídeo agorinha pra vocês falando das mudanças que a Mercy vai receber em algumas skills. Ela recebeu um rework, ela vai modificar bastante. Só que quando a gente olha uma novidade e a gente não para, a gente tá naquele hype de Nossa, mudou isso, mudou aquilo, meu Deus, acabou a Mercy, ferrou. E depois que a gente para pra pensar um pouco e analisar a situação e estudar um pouco as habilidades e tentar perceber alguma coisa positiva nisso tudo, a gente começa a formar um pouco aí de opinião e começa a mudar um pouco a nossa perspectiva aí de desastre, de etc. Eu sei que tá todo mundo impactado com essas mudanças, tá todo mundo falando Hippie Mercy, Hippie Mercy, mas a questão é, a Mercy vai morrer? Ela vai acabar? O personagem acabou com essas mudanças? Ele vai ficar horrível? Vai ficar uma porcaria? Bom, isso que eu vou falar com vocês agora, a minha opinião sobre as mudanças da Mercy. A Mercy é um suporte que a gente gosta muito, muita gente utiliza, tanto em ataque como defesa, porque a Mercy existe um kit de habilidades que favorece muito ao time. Ela é muito completa, você tem a cura dela, você tem o dano, você também tem um escape, que é o anjo da guarda, você pode conseguir voar nos aliados e tentar fugir de um flanco. E você tem a ultimate dela, que é um revive do time completo. Não importa quantos jogadores morram, se eles estão no range da urge da Mercy, você vai lá e revive o time inteiro. Agora a Blizzard vai lá e mostra que vai ter modificações na Mercy e que eles vão modificar a ultimate dela, que a Mercy não vai mais reviver o time inteiro, que agora ela só vai poder reviver uma pessoa por vez. E isso não é mais uma ultimate, isso é uma habilidade, que é uma habilidade com cooldown e etc. O fato dela reviver agora só um personagem a cada 30 segundos, que é o cooldown da habilidade dela, isso impactou demais a galera. Mas se você pensar pelo lado positivo, ela recebeu um ultimate que é muito bom. O revive dela do time inteiro era a essência da Mercy? Era a essência. Eles estão tirando aquela essência que a gente tem desde o começo do jogo, que a Mercy foi feita pra aparecer revivendo o time inteiro e ganhar a teamfight. O time vai lá, a Zarya do time inimigo luta, a Pharah vem e acaba com seu time, você vai lá, revive e vocês ganham a teamfight e ganham o jogo. Mas então galera, o novo ultimate da Mercy, ele é muito bom. Eu vou mostrar pra vocês, eu vou explicar pra vocês aqui como que funciona o ultimate novo da Mercy. O ultimate se chama Valkyria e você, além de poder voar, que é uma coisa muito, mas muito legal, você pode controlar seu personagem completamente. Não é que nem um impulso da Pharah, você vai poder voar mesmo, você pode voar completamente e você vai voar por 20 segundos. Só que não é só apenas vou voar, você vai receber várias modificações nas outras habilidades da Mercy. Como por exemplo, o raio da cura e do dano, ele vai ser aumentado, Então você vai conseguir curar os aliados que estão um pouco longe. Você também vai poder usar o Anjo da Guarda com uma distância maior, você vai poder voar em personagens do seu time com uma maior distância. E isso é muito bom, você pode fugir melhor. Ou você pode também se aproximar deles pra curar mais rápido e salvar alguém. Além de poder curar aliados com uma maior distância e chegar neles mais rápido, você tem a possibilidade de curar mais de uma pessoa junto. Ou também dar dano pra mais de uma pessoa junto. Se os aliados estiverem no local do range da sua arma, você vai curar até o time inteiro. Você vai poder curar 2, 3, 4 personagens ou aplicar um dano. Vai virar basicamente um ultimate da Ouriça, se você aplicar dano nos seus aliados. Além dessas modificações no seu cajado, você também vai atirar mais rápido e você também vai dar mais dano. Ou seja, se você quiser sacar sua pistola e sair atirando em todo mundo voando, você pode fazer isso. É uma nova forma de você utilizar a Mercy. Claro, que se você tá usando ela como suporte, que é o mais provável, né? Se você usar ela como DPS e você tá fazendo isso errado, você sim vai tentar curar mais aliados o máximo possível. Você vai pedir pros seus aliados ficarem mais juntos, assim você cura todo mundo junto. E a última e melhor mudança no ultimate da Mercy agora, é que quando você ulta, você vai resetar todo o cooldown de revive e etc. Então, além de reviver uma pessoa antes, você pode ulta e vai resetar o cooldown da habilidade. Você pode reviver mais uma pessoa. Além disso, se eu não me engano, o cooldown quando você tá ultado, reduz pra 10 segundos. Então você consegue reviver mais duas pessoas quando você está ultado, porque o cooldown do revive vai ficar em 10 segundos. Então se vocês forem ver, eles retiraram o revive no time inteiro, mas eles colocaram um ultimate que é muito útil. Agora a questão é, a Mercy vai ficar melhor com esse ultimate? Ou era melhor deixar o ultimate e deixar a Mercy do jeito que era, quando ela ficava escondidinha e etc? O problema é que a Blizzard, os desenvolvedores não querem que as pessoas utilizem a Mercy do jeito que elas estavam utilizando. As pessoas ficavam escondidas com a Mercy, não curavam o time, só pra poder acertar um res e reviver o time inteiro. E eles acham que a Mercy tem que ser melhor que isso, que ela tem que ser mais ativa na teamfight, ela tem que sair curando, ela tem que sair aplicando dano, ela tem que reviver o seu time aos poucos, tanto é que eles modificaram agora o revive pra ser uma skill que revive uma pessoa a cada 30 segundos. Na minha opinião, o que eles fizeram com a Mercy foi modificar o modo de jogo dela, e não a função dela. Ela continua fazendo a mesma função, quer reviver, quer curar, quer ajudar o seu time. Porém, ela vai fazer isso de uma forma diferente. Mas com certeza isso vai impactar nas teamfights, porque agora você não vai poder reviver o seu time inteiro. Pode ser que dois, três do seu time morra, e você reviva só um, e você perde a teamfight, porque você não tem mais aquele res que revive os três do seu time que você precisava pra vencer a teamfight. A primeira reação, e a primeira impressão que eu tenho dessa nova skill do revive, é que eles deveriam ter colocado pra reviver pelo menos duas ou três pessoas, e não tirar de seis pessoas pra um, eu acho que foi muito impactante, sabe? Depois de pensar um pouco, essas são as minhas impressões das mudanças da Mercy, e eu quero que você comente aqui o que você acha dela, e se você concorda comigo, se você discorda. Bom, os comentários aí estão livres pra vocês. Bom, galera, aqui quem falou com vocês foi o White, e se você for novo aqui na central, não esqueça de se inscrever pra não perder esse tipo de vídeo que a gente posta aqui, todas as novidades do Overwatch pra você. Bom, galera, eu tô indo nessa então, valeu, fui! E aí